E aí galera que falpira, e nesse vídeo vem trazer mais um handout aqui que eu tenho gostado muito de usar É um fuzil, vamos dizer que pra quem joga dash, né, um fuzil de pulso aí Que eu tô gostando muito aí no Warzone, então, bora lá pro vídeo Tchau, tchau Meu Deus Tem um time em cima Aham, time em cima Quero embaixo Opa E aí Eu tenho um plato, eu tenho um plato 38 metros, a minha direita Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto, eu tô pra morrer Peraí 37 metros aqui na frente, dois caras, dois caras Lá no fundo, lá no fundo Eu pra esquerda Dois caras, dois caras, não tô à frente aí, Ghost Peraí, peraí, eu vou pirei Um mais, peraí Peraí É, tá vindo pro meio aqui, pro meio, pro meio Aham, um cara só no radar Não, tá vindo pro meio Eu vou pire Não é não Não Essa chuta na porta Eu acho que eu ta morto chegando Eu acho que ta Aqui um chegando né Olha ele aqui olha aqui Caralho Derrubado só Doze metros em baixo Mano Metrô Ah metrô Metrô Vinte e quatro metros na minha esquerda Era esse? Tem mais um zoom Que na frente, que na frente Ta aqui Eu literalmente esqueci Que tem um metrô nisso aqui Então a gente ficou meia hora viajando Então vai, ta na volta aqui Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Pega o... Vamo lá pro prédio Eu peguei Eu peguei Eu peguei Tem mochila ali mano Eu peguei Eu peguei Tá bom? Tá bom? Eu peguei Eu peguei Mano Não da pra mirar pra trás tá? Então tipo... Mano Não da... Caralho Caralho Mais dois Dois Pô Em cima Tem um em cima e embaixo Azul, 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 azul Tem dois Pega o novo blanqueio Foi um, embaixo Pô 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 Abre o olho mano Quem tá O cara tá sendo japonês ai Mano tem cara aqui Tem cara aqui ainda mano Seis metros em cima da gente Vem cá! Dropo! Aí tem cara em cima aí? Mano Mano, ele tá aqui... Achei, Pira. Derrubado, Pira. Derrubado, derrubado. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Boa. Tem mais um? Não é disso. Peraí. Não. Não, tá... Tá aqui, tá aqui. Não, não, acho que... Não, não, acho que... Tá mais embaixo ainda. Ele tá de gosto, tá de gosto. Chegou? Vai no fogão. Hahaha. Ele tá indo comprar alguém? Comprou. Ah... Será que difícil, né? Nos amigos devem voltar. Vou pegar outro vante, já. Eu tenho um no... Eu pego, eu pego, eu preciso. Veja, acabei o meu cara, véi. Foi, acabei. Muito bolo, não salvou o cara. Peguei um monstro, hein? Esse cara aqui tava... Ele chamou um amigo dele, ó. Se vira esse cara de gosto, né? Esse cara, tipo, eles não aparecendo no vante. Tem caixa de blindagem aqui, véi. O cara na rua, aqui no meio da rua, véi. É... É... Gwag. Sobe, véi. Não sobe também, ó. Não sobe. Tem Gwag, não. Tá na rua também. Tá na rua também. Tá na rua também. Tá. Tem um que é Gwag, não precisa ver. Tem Gwag. Ó o cara aqui. O cara aqui. Não, não. Meu Deus. Ele é ridículo. Isso. Eu pensei que ele tava morto, véi. Tá, outro. É, mano. Esse cara eu vou comprar um CELF agora, hein? Tá, outro. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Batei. Ai, não, botei. Batei. É, eu matei. Eu dei o B e só tava no outro. Mano, o cara fez tanto tanto então, véi. E cara aqui dentro, que cara tá na frente. E cara aqui na frente, cara aqui na frente. E de coptis também. E coptis vai na atiração, né? Acho que é uma batata. E isso que vira ali. Ele vai comprar um amigo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cara, baniano, acabei de jogar um cara aqui. Tá perto de você, ó. E sim? Tá na loja pro fundo amigo. Não, mãe. Sabe só de uma cara. Vá, vamos chegar. Vá, vai, vai, vai. Boa? Eu tô com aquela... 47 metros na minha frente Deve estar em uma garagem Tá aqui dentro Meu Deus do céu, que susto Tá, vamos Mano, que que é isso, velho? É a partida do desgualgue Ah não, eu não tenho grana Mano, troca aí Enormes Tá, peraí, acho que eu vi ele Tá vindo, tá vindo Os caras aqui da minha frente Estavam tirando nele, velho Vou pegar esse carro aqui então Mano, tem cara aqui dentro, tem cara aqui dentro Acabei de chutar Dentro azul Vem comigo, hein Tem cara aqui dentro, velho Vem aqui fora Não, não, não Opa, tem cara tossindo, tem cara tossindo aí Ah, falei, falei, tá bem em cima, falei, ó Caralho, nem vi, maluco, velho Corre A zona, mano, a gente viajou, velho Bora lá, bora lá Não, viu que ele tava atrás da gente Ele seguiu a gente, tá ali em cima Pra pôr também Mas tem mais, tem mais, tem mais Ai, ai Ai, já vi, gente, vi Baiana azul Tá, tô mirando Quebrei, quebrei, tá um tiro, cara É uma skin branca, né Então se você matar outro Eu tô tossinando, tô tossinando Muita gente ali, muita gente ali Muita gente ali Márquem, márquem, márquem Bora, bora, tem quem? 42 metros Três caras, três caras Em cima da barraca Em cima da barraca Mano, eu vou pegando Eu vou pegar o meu lado aqui, né Eu vou pegar a esquerda, galera Espera aí É mesmo lugar, não rola, não Tem cara aí na frente, tem cara aí na tua frente Mano, dois aqui, deixa eu sentir, deixa eu sentir Entrou, entrou Derrubei um, derrubei um Mano, eu vou usar a caixa de plete aqui Tô, tô sentindo Tem uma, tem uma, tem uma Tem uma, vem, vem Tá forte engraçado Eu vou pegar outra aqui Aqui tem outra caixa Eu tenho uma aqui Que isso, velho Eu sou delagado Tá dentro da casa, cuidado Mano, não passa perto da casa Quase quatro Tem cara aqui na casa Nessa casa Estranou? Ele saiu, ele saiu Matei Linda, linda, entra rápido Sem escudo Dois caras Dois caras Dois caras indo no rollout deles Três caras, três caras Três caras Vamos de carro Bora, 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 bora Três caras Eles vão estar sem munição Mas vão estar com o rollout Cuidado Eles estavam não aberto aqui Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente Vou pegar outra pela aqui Roubei mais um Eles estavam levando tiro do aeroporto Sim, eu queria que me peixe aqui no dois Não, sim, relaxa Eu não vou Eu vou só recarregar Cara, você foi pra gente? Meu Deus O cara tava longe ali se fudando Pega, vai, pega Já vi, já vi Derrubei, derrubei, derrubei Alguém mirou em mim Não, tô mirando em mim Ah, aqui embaixo Não tiro Pula trás, vira, pula trás, pula trás, pula trás, pula trás, pula trás Ele tava aqui, aqui, bem Quebrei Eu vi, 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 vi Boa Foi minha equipe aí Ele vai te esconder, ele vai dar cara de novo ali Esse de trás tá vivo ainda, né? Tá, tá, tô mirando aqui nele Tá, safe, safe, safe Dois times, velho Dois times Cinco caras Ah, não, não tem por que tá no carro aqui Tem cara, tem cara que não sai direita Por aqui, por aqui Mirou em mim Ah, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui Mais um em cima Baiana, até uma hora Brilha Arvore, baira, arvore, árvore Ali, ali, ali Peraí, peraí Tá marcado, tá marcado, peraí Quebrei o chute de um, quebrei o chute de um Boa, boa Tem que pegar a posição agora, peraí Derrumei, derrumei Linda, pera, linda Eu vou tentar finalizar Tem cara aqui perto, aqui perto, aperta, 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 aperta Quebrei o chute de um Boa Aqui atrás, né? Já vi Boa, é o último time, último time 3x2 Era o cara da direita lá, né? Eu tô indo por cima, eu tô indo por cima Vou de carro, vou de carro, vou de carro Tá onde? Tá em cima? Logo ali onde marquei Safe, safe, safe Atrás de mim, velho Não é possível Tem cara, tem GG, velho Que partida, velho Que paralho Eu não queria perder essa partida de jeito nenhum, velho É, então eu já tava, tava sumando aqui GG demais, velho Nossa, mano Caralho Monstro, 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 monstro demais, velho 48 kills, né? 48 de trio, mano Caralho Isso é louco, velho A gente fez isso, a gente fez 47, né? Que a gente ganhou em 4 Que a gente ganhou em 4 Que a gente ganhou em 4